Eita 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 O povo, um momento de alegria Vaqueiro, cavalo, boi, mulher, porrói, furia Vaqueiro, cavalo, boi, mulher, porrói, furia Ê, 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 derruba o boi, vaqueiro Antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro Ê, 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 derruba o boi, vaqueiro Antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro É embrenhado nas caatingas, suor e unhas de gato O vaqueiro arrisca a vida, correndo dentro do mato Mas a rei já foi vencida, isso é vida de gato Mas a rei já foi vencida, isso é vida de gato Ê, 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 derruba o boi, vaqueiro Antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro Ê, 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 derruba o boi, vaqueiro Antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro Antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro Antes do boi cair na pista, a poeira zo ruego que dicele antes do boi cair na pista, a poeira sobe primeiro O